Existem quatro motivos pelos quais a sua empresa não cresce, então vamos lá. O primeiro motivo é quando você não consegue chegar nos seus consumidores. Se você tem um produto, um serviço e você não consegue chegar no consumidor, você não vai vender, não tem como. Só que existe um segundo motivo que é você chega no consumidor, mas na verdade você chega no consumidor errado, aquele que não compra de você. Então pensa o seguinte, a primeira pergunta que você tem que fazer é qual é o consumidor ou o tipo de consumidor que tem maior probabilidade de comprar da minha empresa. São homens ou mulheres? De 35 a 55 anos ou de 25 a 35 anos? Casadas ou solteiras? E por aí vai. Então esse é o segundo motivo, você chega no seu consumidor, mas você chega no consumidor errado. Agora, digamos que tem um terceiro motivo, digamos que você chegue no consumidor certo, você chega naquela pessoa que tem a maior probabilidade de comprar de você, só que você chega com a mensagem errada. Porque é lógico, você não vende um produto, o que você vende é uma mensagem. Você fala sobre um produto ou serviço para daí a pessoa querer o produto ou serviço. Se você fala do jeito certo, ela compra. Se você fala do jeito errado, ela não compra, ela nem entende o que você está vendendo. Ou seja, você pode chegar no consumidor certo, com o produto certo ou serviço certo, mas com a mensagem errada. Esse é o terceiro motivo pelo qual a sua empresa não cresce. E existe um quarto motivo. O quarto motivo é quando você chega com a mensagem certa no consumidor certo, porém você chega numa quantidade muito pequena de consumidores certos. Então você acaba não escalando o seu negócio. Você precisa de 20 vendas por dia e só consegue fazer 3 vendas por dia. E você converte bem, você chega em 3 pessoas e vende para as 3 pessoas, só que você só chega em 3 pessoas. Esses são os quatro motivos pelos quais a sua empresa não cresce. Se você quiser saber mais sobre isso, se você quiser entender como que você resolve cada um desses motivos, existe uma chance muito grande que se você não está crescendo, você está incorrendo em um desses quatro erros. Ou você não chega em consumidor nenhum, você nem consegue chegar no mercado, você nem sabe onde está o mercado. Segundo motivo, você chega no consumidor, mas é o errado, é aquele que não compra de você. Terceiro motivo, você chega no consumidor certo, mas com a mensagem errada. Quarto motivo, você chega no consumidor certo, com a mensagem certa, porém no número muito pequeno de consumidores. Quer resolver esse problema? Quer fazer com que a sua empresa cresça? Então faz o seguinte, clica no link ou no botão que estiver nessa página que você vai descobrir qual é o maior treinamento, a imersão 8P's, o maior treinamento de crescimento de negócios no Brasil. Clica no link, dá uma olhada na página para você entender como que você consegue resolver todos esses quatro problemas que impedem o seu crescimento. Vai lá, clica lá.